Olha tu que entraste nesta live, estou eu desfazendo hoje o lamaiado do adversário, é hoje viu, não é amanhã não, é hoje que eu desfaço pra tu cantar né Guevácia, Deus tá dizendo, diga que eu vou passar por cima, eu nem sei porque eu tô falando isso, diga que eu vou passar por cima, nem que eu tenho que virar do avesso, mas eu vou entrar em cena nesse negócio, vai, porque ele é grande e alguém vai saber quem que está no comando a Deus, quem está na história, é o senhor dos exércitos, Olha pra cá, Deus manda te dizer, vou eu mostrar, que ainda eu continuo na situação, na história, que está na minha mão quem é o homem, para poder parar e bloquear o que eu vou fazer entre os meus terras, de cobra fácil, tu digita aí amém, é, grande, Deus é grande, bota aí, eu vou ser grande, cê tá aí, Deus tá dizendo, eu vou aparecer, eu vou mostrar, alguém tá vivendo o tempo do silêncio, calada, calado, mas preste pra morrer, preste pra perecer, preste pra satanás passar por cima de você, Pera, terra, 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 né, que é minha sopra, ele diz, eu tô aqui, trouxe, 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 falo desta maneira, quer confiar em homem, cê vai decepcionar, cuidado, viu, onde cê tá botando a tua confiança, Tem gente interesseira É Jeová tá falando A minha boca foi feita pra falar o que ele manda Você tá entendendo? E eu vou falar o que Deus tá falando Aqui nessa live Deus tá dizendo confia no Senhor Porque ele tá dizendo Se eu ler 50 vezes o Salmo 46 Ele vai falar com você diferente Ó Deus é o teu refúgio e fortaleza É o nosso É meu e teu Ele tá dizendo eu tô entrando com refúgio aí Você recebe o refúgio? É Cante na terra Digita aí Eu tô tomando posse desse refúgio hoje Alguém vai sair dessa live hoje Com posse de vitória de refúgio Você sabe o que é refúgio? Olha pra cá mulher Olha pra cá Refúgio é quando você não aguenta mais É um socorro Sabe aquele calor escaldante Aquela coisa aí você toma aquele banho Que te refúgio Isso é um refúgio Hã? É o refrigério Deus é refúgio E fortaleza Sabe esse negócio aí Que você disse que não dá mais? É exatamente aí Onde Deus vai entrar nesse negócio Por esse dia Meu Deus É forte É exatamente por esse dia Onde eu vou entrar E vou resolver com a minha mão Pra tu saber que eu sou Deus E tu digita aí Eu tomo posse Porque a palavra do pastor Diego cai Mas essa daqui não Essa prevalece Essa não tem capeta Satanás Macumba Olha o gordo Inveja Que destrua o que ele fala O que ele brada O que ele entre neguece E me deu Onde eu abri a comanar Devá-se Ele opera Ele está dizendo Eu vou operar Em derregue Sobre comaná-se Diz o senhor Pra alguém que entrou aqui Eu vou dar um passeio Ou seja Vou fazer assim Vou fazer assim Cante 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 Pra você Eu vou passar no lugar Mas vai ser assim Rápido Cante Cante Você já viu aquela visita É um mistério Que Deus está me dando aqui Mas Deus sabe Porque está conversando Deus está conversando Com alguém aqui Redoca tua atenção Sabe aquela visita Que Jeová Você vai fazer uma visita Na casa de alguém Você fala Não, não, não Só vim aqui pra saber E tchau Deus ele vai passar Na vida de alguém Assim Ele diz assim Eu vou passar Numa rapidez Entrarei Entro e já saio logo Cante na terra Negevá-se Pastor Não estou entendendo Ele está dizendo Eu só deixo A minha vitória Te entrego E subo Nefá-se Lá mão Tô Como Nuguê Fai Sabe o que ele está dizendo Vou descer Pra ver uma situação Pra resolver E vai ser rápido Derevá-se Calamai De hominérsia De comemem Você recebe aí Porque ele está dizendo Sabe por quê Tu não pediu um refúgio Um socorro Está dizendo Deus Como é que Um eu vou comer Deus Como é que Eu vou pagar Aquela conta Deus Como é que Eu vou resolver Aquele problema Deus Eu estou doente Deus Meu marido está assim A minha filha Está me dando problema Olha o meu casamento Deus A pomba gira Penina Está me pirraçando Você vai ver O que vai acontecer Porque Deus Vai entrar Naga Sui De Em É Nevasia Deus está dizendo Eu não perco o tempo Com batalha pequena Mas eu vou entrar Mas eu vou entrar Para mostrar Que eu sou na terra Que é o prado Entre os terremidos E gavassanho Vou botar ordem Vou botar limite Te aquiete A minha presença Vai curar A minha presença Vai descer Você notário Dei Estou eu jogando Para o terra Da tua vida Agora Diz o Senhor Que não presta Está saindo Trocas de valores O Senhor está falando Aqui para mim Meu Jesus O que é trocas de valores Que eu não estou entendendo Sabe o que Deus está falando aqui Trocas de valores Trocas de valores Se você está comigo Eu estou contigo Mas se você falar a verdade Eu te abandono Viro as costas Tem gente Que você não sentou Na mesa da panela Da maracutaia Do rolo Do arrumadinho Viraram contra você E só Deus sabe Como está o teu pensamento Teu psicológico Deus está dizendo Você está com medo Do homem Você está com medo Da situação Que vai te prejudicar A Bíblia diz Não deveis Se preocupar Com o dia da manhã Se Deus alimenta Os passarinhos Você acha que Deus Não vai cuidar de você Vós valeis mais Do que um passarinho Está escrito aqui Deus me trouxe aqui Para te dizer Arranca a preocupação Arranca tu Tu tem que temer a Deus Que é ele Que lança a tua alma No inferno Quem é um homem Para botar ordem Para tentar fazer Alguma bagunça Quem é satanás Para tentar decretar Alguma coisa Sobre a tua vida Deus só vai permitir Aquilo que ele Quer permitir Não vai passar Além daquilo Que Deus ordenou Decretou Terra Vejo aqui agora Deus me mostra O carimbo O carimbo Tem um carimbo Esticado Para o céu Levanta a tua mão Levanta a tua mão E o carimbo De Deus É coisa forte Na terra Quero ver Satanás Que arranca Prego batido Não tem diabo Que tira Não tem demônio Que vira Estou eu decretando É Recebe aí Deus está batendo O martelo O decreto De calar o maçul Não vai ter Satanás Que vai revogar A sentença De Deus A palavra Vai se cumprir Porque ele está Dizendo para alguém Aqui Isaías 43 13 Ainda que houvesse Dia eu sou E não há quem Posso escapar Das minhas mãos Operando Eu Quem impedirá Estou eu Operando Hoje Por causa De ti Estou eu Jogando Por terra Tu vai ver Diferença Porque o fardo Está caindo Hoje Recebe Tu que está Nesta live Tu entrou aqui Segura e senta Tu está dando glória Com tu aquele Que é o dono da vida Deus está dizendo De minha vida Eu só quero curar Sabe o que Deus Está mandando dizer aqui Sabe porque tem gente Que está doente Vou falar Eu vou falar Pelo menos assim Você aprende A espada Corta para lá E corta para cá Viu Antes de pregar Para você Primeiro eu passo O problema Viu É assim que Deus Faz com os vasos É Sabe o que Que tem gente Que está doente No Sara Jesus está dizendo Falta de Deus Viu Falta de Deus E falta de obedecer O que ele manda Nagaçu E decumenência Diz o seu Vou eu passar Com a minha Derrébre A fúrguia Sobrecumenência De terra E não vai ficar Carrapicho Embaraço Pedra Cadeia Satanás Diabo Disfarçado Vou eu botar Por terra Para que tu saiba Que eu sou O dono da vida Eu sou O dono da morte Ele está dizendo Eu crio as trevas Eu falei Jesus O que que eu vou pregar Ele falou assim Diga que eu crio as trevas Eu formo a luz Eu sou o Deus da paz Tudo está no meu controle Hum Cante você Na tua casa Nagaçu Minubre face Ele está dizendo Você está temendo a quem Está com medo da situação Está com medo do dia da manhã O mal nem chegou Nem bateu na porta Da tua casa Tu está preocupada Está aí ansiosa Ansioso Deus tem de misericórdia Fala comigo Eu preciso de um conforto Está dizendo Eu sou teu conforto Aquieta Aquieta Papai me mostra Uma espada esticada Não tenho culpa Se Deus me usa assim Não tenho culpa Se ele me toma assim Mas eu falo Deus Que que é essa espada Apontada para o céu Sabe o que ele está falando Diga que eu estou Trabalhando entre os meus filhos Diga que eu estou Cortando o mal pela raiz Diga que aquele Que estiver aqui Nesta live Crando Não é boliço Numa ver Diga Tem alguém que está derribada É Derribado Parece que um trator Passou por cima de você Você que estou E já está falando Parece que um trator Passou por cima de você Tere 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 Me calassurimi Demacia Vamos dizer o trator Não O avião Passou com tudo Em cima de ti Calamassuria E o horrível Que tem gente Que gosta Ih Coitadinha lá Está acabada Está acabado Entendeu E tem uns Que tem o privilégio De insistir De camarote Né Aleluia Aí Jesus diz assim Aí Deus Deixa você Só o pó Olha pra cá Eu estou dizendo isso No nome do Senhor Você fala Deus Agora já era Já era nada Daqui a pouco Você está andando Está pulando Está limpando a casa Daqui a pouco Você está carpindo Daqui a pouco Você está passeando É assim que Deus faz Dei Deus está dizendo Eu cuido da tua casa Tem gente Que vai se surpreender Com o que eu vou fazer Na tua vida Viu Porque alguém está dizendo Ó Morreu Vai morrer Já era O casamento dela Vai ser destruído Olha lá Fulano Está na beira Da Está na beira Da taba Está na beira Da taba Não Você chegou Aonde você está Porque foi Deus Que quis Mas o mesmo A Bíblia diz lá em Jó O mesmo Deus Que faz a ferida Ele sara Deus está dizendo Estou sarando Alguém hoje Estou colocando De pé Estou renovando As forças Você que está Na tua casa Digita aí Deus está renovando As minhas forças Dê legalidade Para que essa palavra Se cumpra Minha gente Fala Deus está renovando A minha força Deus está renovando A tua força Aqui agora Naga Deus está tirando Da vergonha Do opró Da escassez Deus está dizendo Eu vou confundir Você que está achando Que está com nada É aí que eu entro Para fazer Uma vez Vou jogar Para o terra Todo o peso Toda a manipulação Do interno Contra a tua vida Porque eu sou grande Eu trabalho Entre os meus Trabalho Desta forma Te trouxe Aqui Para te fortalecer A minha brisa Olha O que Deus Está fazendo A minha brisa Diga que a minha brisa Está assim É pairando Voando Entre os lares Crê nisso? Crê? Que o fogo Do Espírito Santo Está descendo Sobre a tua casa? Ele está dizendo Eu vou visitar A sua casa Eu vou visitar O seu sentimento Guarda Guarda O que ele está falando Ele é o remédio Mais forte Que tem na terra Ele está dizendo Eu estou E onde a brasa Dele chega O diabo Não aguenta Deus está dizendo Não te assuste Tu aí Cala o maço Se acontecer Algo estranho Dentro da tua casa Ih, lá vem Pastor Diego É isso mesmo Tem que ser O caldo grosso Um negócio Que funciona Entendeu? Esse é o Deus Dos crentes Olhe pra cá Tu Não se assuste Tu quando Acontecer algo Dei que a Sobre-me Nevá-se É Jesus Passando aí E eu vou te dizer Nem vou responder Pra você Deixa que tu responde Aonde Jesus chega O que que acontece? Se tem macumba Ela tem que espirrar Fora Se tem invejoso Tem que se declarar Deus está dizendo Não se assuste Porque eu vou Entrar dentro De um lar E você vai ver Um manifestar Do diabo Tu vai ver Mudança de um comportamento De alguém Do nada Mas o Senhor Está dizendo Fique em paz Estou eu mostrando O que está por detrás Tu fecha A tua boca Fecha Tu a tua boca Viu? Lá Má Surimide Hebe Acomene Guevácia Sabe por quê? Porque o que vai estar usando A boca dessa pessoa Não é Deus Não é Deus É o próprio diabo Pra te afrontar Mas por que isso? Deus está permitindo Que o mal A vida toda Que está nessa pessoa E que você não sabe Deus vai fazer o diabo Pular pra fora Pra mostrar Que ele é Deus Você só vai Repreender em espírito Sabe o que você faz? Fecha a porta Do teu quarto Ou vai pro banheiro E fala O Senhor te repreenda Satanás Hoje você caiu Da minha casa Hoje você bateu Retirada da minha família É Isso Jesus está falando Aí depois que acontece Aí vai lembrar Da live do pastor Diego Depois não chora Viu Deus está dizendo O inimigo vai se manifestar Mas cala Isso é sinal de vitória Sabe por que ele vai manifestar? Porque ele não está aguentando ficar É Não vai Deus está dizendo Vai ser tão lindo Abraza Derrei Miasu Que eu vou derramar Ó Cante aí Viu Você vai ficar feliz Porque a partir daquele dia Nunca mais A doença vai embora O problema vai embora Aquela vitória Tantos anos que você está lutando Vai sair Dei-me Naragaço E tu crê Bota aí O meu Deus Ele vai passar com fogo É Vai ser fogo Vai ser fogo Vai ser fogo Vai ser fogo Ele está dizendo Eu vou curar a enfermidade Tu vai repreender no oculto Entendeu? Porque o que a pessoa está manifestado Ela está manifestada E ao mesmo tempo não está Mas você vai repreender Eu te repreendo Satanás Pastor Quem sou eu Deus não escolheu ninguém Para repreender demônio Deus Ele deu autoridade A todos Eis que vos dou autoridade E poder Para expulsar os demônios Pisar em cabeça Sepende escopião Deus está dizendo Usa autoridade Que eu te dei Você crê Recebe aí Nas tuas mãos Autoridade Para expulsar os demônios Expulsar as enfermidades Mandar o mal embora Deus está dizendo O segredo Está no O trabalhar Está no silêncio Viu? É no silêncio Que eu vou trabalhar Reprima Tu Reprima A tua O diabo Quer causar Uma confusão Dentro da tua Casa Quer causar Uma confusão No meio Da tua Família Para você Bater boca Para você Debater E querer Ter razão E Deus Não pode Entrar Mas Deus Está dizendo Eu sou silêncio Cala Cala Deixa eu Deus vai dar Resposta Por você Vou me levantar Do trono E vou fazer Por ti O que tu Não pode Fazer Vou dar Vou dar Resposta Calarei A boca De satanás Quebrarei As Praças Do diabo Tem gente Que vai ficar Sem graça Quando Deus Entrar Que é isso Pastor O diabo Sai e a pessoa Fica sem graça Porque a pessoa Não tem o costume De fazer aquilo Não é do costume De fazer aquilo Você está entendendo? Então quando o inimigo Sai e a pessoa Volta o normal Se arrepende Perde até Persão E perdoa Não seja Ignorante não Seja espiritual Aqui está dizendo A nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas é contra os principados E potestados Do adversário Pastor Eu quero vencer Eu quero uma palavra De vitória Que Deus vai enviar Minha filha Então fica ligado Nessa live Aprenda o que Deus Está falando O povo quer Chave, chave, chave Chave, chave Mas na hora do ensinamento Do medicamento Do antibiótico Quer correr Não quer tomar Toma o antibiótico De Jeová agora Engula Nerebi Acandara Faz que nem aquela mulher lá A Tsunamita O filho morto Dentro de casa Aí o marido fala E aí Está tudo bem? Vai tudo bem Onde você viu Dizer que vai tudo bem Sendo que o filho Está morto dentro de casa? Deus está dizendo Para de fazer tempestade Em copo d'água Para de alimentar O teu problema Para de dar vez Para Satanás Para de dar brecha Para o diabo É Dei Minara Súria Deus está falando Com alguém Está morrendo Está passando fome Está doendo Mas diga Vai tudo bem Porque Sabe por quê? Deus está no controle E ele vai entrar aí Viu? Vai entrar E vai ficar Tudo bem Tu vai cantar Deus está contemplando O teu sofrimento Mulher Deus está contemplando A tua luta E ele te trouxe Aqui para te dizer Vai continuar Tudo bem Porque o carimbo Mataram de Deus Está batendo Em teu favor Deus está batendo Deus está dizendo Cala Está doendo Pastor Fica calmo Calma quieta Porque eu sou surpresa Dei Vá sobrecomandar Eu vejo Deus Mexendo papéis Eu vejo Deus Desenrolando Causas Eu vejo Deus Trabalhando Anagasui Deus está dizendo Diga que eu sou Livramento aqui Diga que eu sou Livramento na terra Diga que eu vou Entrar Vou jogar Para o teu Que não presta Vou passar Vassoura de fogo Diga que eu Quebro o arco Corta Lança E queima Os carros No fogo Olha Não bate Não bate Com o que Jeová Está falando Hã? Ele está dizendo Eu faço Cessar as guerras Ó Deus está No meio dela E jamais será abalado Deus ajudará Desde o romper Da manhã Vai ter surpresa Viu Tu não entrou E pediu Resposta De Deus Pastor É para mim Que eu estou Assistindo É Vai ter alegria Quando você acordar Ao romper Terra Vou trabalhar Assim No acordar Abrir os olhos Cante na terra Ele é surpresa Ele vai visitar O teu leito E ao romper Da manhã Tu vai saber Que ele é Deus Que chega Com uma surpresa Com uma alegria Com movimentar Você toma posse Dessa palavra Profeita Digita aí Deus vai me surpreender Pela manhã Bota aí Declara De legalidade Descomentado Para que essa palavra Se cumpra Sobre a tua casa Sobre a tua família Vai ser pela manhã Que a notícia Vai chegar Vai ser pela manhã Que eu vou romper O sol da justiça Vai brilhar De uma forma tão linda Neguece Minubra Vai ser lindo Vai ser lindo O que Deus vai fazer Aí nesse lugar E vai ser pela manhã Tu crê Deus está me dando Algo aqui Eu vou profetizar E eu gosto Quando Deus libera Porque quando Deus fala Fala que eu garanto Fala que eu sou surpresa Fala que eu surpreendo Fala filho Que não vai cair Para o terra Negue vai Deus diz o Senhor Sou 24 horas na terra Tu que está assistindo Mesmo que seja gravado Depois você vai ver Gravado essa live Por isso que é bom Perseverar Deus está dizendo Diga Vou trabalhar no 24 horas E vai ser no 24 horas Sou Deus que trabalha No 24 horas Alguém de hoje Para amanhã Vai saber Que Deus esteve aqui Né Em Biaçu E tu vai testemunhar Uma vitória Pastor Em pleno Esses dias Pastor Venha cá Tu quer ensinar Deus a fazer Deus não precisa De dia Deus não precisa De feriado Deus não precisa De pandemia Deus não precisa De dia de bonito Ele faz E pronto Está feito Acabou Só sobrenatural Né É Sobrecoma Só sistema Deus está dizendo Eu vou entrar lá No sistema Vou entrar no computador Meu Deus Estou todo arrepiado O que é isso Vou entrar nos botões Terra Naga Siminúpria Vou soprar papel Nega Suidei Vou fazer alguém Lembrar o teu nome Tu dá glória Toma posse aí Diga eu Quem eu recebo Deus vai tocar o teu nome Deus vai quebrar Vai tirar a pedra De tropeço Para que o milagre Bata na pauta Da tua casa Alguém está Debaixo De grande Inveja De satanás Aqui A inveja Maldita A bíblia diz Que a inveja A bíblia nos diz Nos diz isso Mas alguns diz Que a inveja Pior do que macumba Agora a bíblia diz Que a inveja Ela seca os ossos Está lá em provérbios A inveja Ela seca os ossos Aí tem gente Que fala Pastor Parece que um caminhão Passou por cima de mim É É os olhos de prago Os olhos de sapo E maldito Quem tem esse espírito Imundo Porque quem tem O demônio da inveja Não tem nada na vida Não tem nem onde Cair morto Você está entendendo? Mas Deus manda Te dizer hoje Olha para cá É a live da vitória É a live que Deus Está quebrando Essa inveja Deus está quebrando Na vida de alguém aqui Olha para cá Estenda as tuas mãos agora Para tu receber Essa libertação agora Deus está dizendo Eu estou tirando A inveja Estou quebrando Uma grande inveja Do teu caminho hoje Que lançaram Em cima de você Para você Não frutificar Nada acontecer Para te proibir Para te limitar A hora que o negócio Vai dar certo Dá errado Deus está dizendo Eu quebro Eu quero dizer Que a inveja Não é maior Do que o teu Deus Bota aí A inveja Não é maior Do que o meu Deus Bota aí A inveja Não é guerrência Diz o Senhor Vou eu levantar Alguém que está Aqui olha Para dentro Dos meus olhos Que a coisa é séria Vou levantar Alguém que está No pó Está na cinza Está nas últimas Derreve a sobrecomendência É Papai está falando Eu vou levantar Alguém Que para você Que para você Não dá mais nada Você foi acarretado De tanta inveja De tanta macumba Nas tuas costas Fala abertamente Essa live É de Deus E aí de quem toca 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 na live Para tu ver Toca no profeta Para tu ver Que ela está nem perto Isso daqui É com duas pessoas Que Deus está falando Cuidado viu Cuidado 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 viu Deus só está assim De olho em tu Viu Derreve Deus vai executar Juízo em alguém Aqui nessa live Agora voltamos Para os Que estão aqui Precisando Deus está dizendo Eu vou quebrar Essa inveja E você está nessa situação Porque foi inveja Te quebrou Te esmuçou Mas existe gente Podre Maldita Sem vergonha Não tem vergonha Na cara Gente frustrada Não consegue fazer Tem inveja De quem quer fazer Pelo amor de Deus Minha gente Ô Jesus Mas Deus Essa é a live Que Deus está quebrando Ele está dizendo Eu sou Ó Olha a Bíblia aí Olha aí Olha aí O que eu estou fazendo Hoje De naraga Meu Deus Deus está dizendo Sabe que nem Aquele nome É Clara Neve Clara Neve Clara Neve Quanto mais bate E cresce Eita Deus Mas esse Jesus É lindo Deca Quando alguém Acha que você está morto Já era Acabou Só está o pó da cinza Você é que nem Deus está envergonhando Deus está envergonhando o diabo Enquanto você acha Enquanto você acha Que está perdendo Enquanto você acha Que não está dando nada Tu vai ver a mão de Deus Deus está dizendo Estou eu levantando Um refúgio Um socorro Estou eu trabalhando Vou tocar num coração Olha pra cá Vou tocar num coração Alguém disse Deus Eu quero uma resposta Nesta live Deus está dizendo Vou tocar num coração Deca Lamaçúdia Um coração De pedra Um coração Que ninguém dá nada E vou levantar Pra botar no teu caminho Pra te ajudar E tu exata Me glorifica Não dá glória Pra homem Mas eu vou ajudar tu Deus está dizendo Eu vou colocar pessoas No teu caminho Que vai empurrar Pra bênção Negué vai Tem um anjo Descendo agora Eu estou todo arrepiado Olha só Não dá pra vocês ver Porque é câmera Tem um anjo Descendo Pra encaminhar Para direcionar Direcionar Alguém Que está aqui Pedindo socorro Diga que eu sou A rosa de Sauron Os lírios O vale Não sei Deus mandou falar Isso aqui na live Diga que eu sou A rosa Glória a Deus Aí voltou Minha gente Está chovendo aqui Aleluia Vocês estão me vendo Estão me vendo Voltou Voltou Glória a Deus Aleluia Bota esse celular Na janela Pra não cair Vocês estão me vendo Quem está me vendo Eu estou vendo Pastor Está chovendo Irmãos A internet caiu Eu botei no 4G Amém 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 Glória a Deus Olha só Que Jesus me deu aqui Diga que eu sou Lírio dos vales A rosa de Sauron Pra você que está entrando aí Gente Caiu por causa da chuva Amém Amém Voltou normal Vamos glorificar a Deus Vai compartilhando Compartilha essa live Manda pra alguém E volta pra live Amém Se cair é porque a minha internet Acabou também Viu Amém Mas nós vamos dando glória Olha só Deus Ele é a rosa De Sauron E o lírio dos vales O Senhor está dizendo assim Olha pra cá Fica em paz Eita Deus Olha só Ele está dizendo O Senhor está conosco Ele está dizendo Aquieta Ele faz cessar a guerra Até o fim do mundo Ele está dizendo Eu quebro o arco Corta a lança Quem buscar no fogo Aquieta E saber que eu sou Deus Está no controle Deus está quebrando Aquilo que não é grata O Senhor está dizendo Eu estou fazendo Cessar nesse lugar aí Ei Dio me deu Você que entrou aí Estou cessando uma guerra Deus vai cessar uma guerra E por esses dias Vai ter o manifestar Sabe aquela guerra Que é uma luta Vai e vem Aquela luta Aquela luta Aquela luta E não consegue É uma guerra É um conflito É só Deus Pra botar a mão Deus está dizendo Eu sou Deus Que se é a sua guerra hoje Toda não pare Nereguece-me No brevás Estou parando Quebrando toda a corrente Toda a força maligna Para que tu passe Cante o louvor da vitória Deus está cessando Tem alguém Tem uma mãe Aqui ó Que tu tem orado Pra Deus Tem falado Pra Deus Ai Jesus Deus me dá Cada revelação Jesus Tende misericórdia O Senhor diz assim Estou dando livramento Pro teu filho Viu Deus está quebrando E cessando Uma guerra Negência Há uma mãe Que tem uma criança Presta atenção No que eu vou te dizer E Deus está dando Um livramento Pastor Isso é muito forte Gente Você acha que eu vou brincar Com uma coisa dessa? Mas Deus está dando Livramento de morte Para uma criança Deus está dizendo O velório Vai virar festa Negia sobre ande Dará março E decantará Beacomanara saio Papai Está dentro de aqui Eta Descansa Porque ele está Quebrando o arco A flecha Que foi direcionada Pra você É A flecha Que foi apontada Pra você Diz o Senhor Eu vou quebrar o arco Negência Sabe o que Deus Manda dizer Pra alguém aqui? Estou quebrando As forças Do teu adversário Tu recebe Toma posse Fala Digita aí Deus está trabalhando Por mim Deus está quebrando As forças Do teu adversário Ele está quebrando O arco Despedaçando As lanças Sabe qual que é As lanças Que tem se levantado Contra você Essa guerra Essa Pinedeus Manda dizer Pra alguém Aguarda Deus tem falado Por esse dia Na live Eu vou te dizer E Deus sempre Tem falado Nas lives Olha só E Deus sempre Tem falado Nas lives Que ele está Tomando de providência De algo Porque Deus Contemplou Um abuso De algo Deus está vendo Que alguém Chegou no limite E Deus Está dizendo Vou jogar Por terra Toda penina Do inferno Vou jogar Toda pirraça Todo espírito Da pirraça Dentro da tua casa Olha pra cá Eu vou jogar Vou pro limite Já várias lives Deus tem falado Isso Sou limite Vou chegar Chegarei De surpresa Não avisarei Que eu vou chegar É Terebia Porque alguém Trabalha nas escondidas Cante Negécia Fica no observe E não vou avisar Que eu vou passar Mas passarei E alguém Será surpresa E tu vai dizer Glórias a Deus Toda honra Toda glória Seja da daquele Que tudo pode Que vive reina Deus está dizendo Aquieta Tinha Calma Porque eu Estou dando Basta Estou quebrando As correntes Entre Na minha Remi No briface De comer Negé Vácia É Tem gente Que está no observe Observe Que tu assiste Observe Que tu vê Observe Que tu posta Fica mais na tua Recolha-te Recolha-te Deus está falando Você não quer ver Deus falar Recolha-te Da sua atitude Se esconda De ti Não bota Para fora Tem gente Que quer saber O que está acontecendo Para poder usar Contra você E Deus está dizendo Fique na torre Eita General de guerra Fica na torre Fica A Bíblia diz Que Satanás Ele está Ao derredor Tramando Como um leão Mas o Espírito Santo Está aqui Olha que coisa linda O Espírito Santo Eita Jesus Maravilhoso Ele está assim Voando Perto da gente Jesus está aí Na tua casa Você crê nisso? Deus vai fazer Coisa linda Viu? Deixa Satanás Rungir os dentes Deixa o diabo Rungir Deixa o diabo Rungir os dentes Deixa ele gastar O dente Deus está vendo Alguém vai perder Tempo à toa Porque Deus está Entrando em cena Para declarar Uma grande vitória Deus está Entrando em cena Olha pra cá Deus está Tomando de providência Nesta causa Deus está Pairando Não vai ficar Deus não vai Permitir Que Satanás Bagunça Com a tua casa Com a tua família Deus está Dizendo Só saúde Saúde na terra Só saúde Na tua casa Só livramento Eu sou Ai Meu Deus Que forte Ai De camandube Face Mediope De terra Marácia Ele está Dendo Eu sou Providência Por dentro Dos rebuliços Deus vai causar Um negócio Ai Viu Sabe o que Que é causar É Diga Deus vai causar Deus vai causar Um rebuliço Um rebuliço Cante Neguece Minubre Fácia Profetiza De legalidade Deus vai causar Um rebuliço E o rebuliço Se Alamassui E quem não tiver Terebia Subri Deque Vai sair voando Árvore Arrancando Pedaço Tem Tudo Mas vai Ter que entrar Na posição Do jeito Que Deus Quer Vai Deus está Dizendo Eu sou Senhor Eu sou O risco Da tua Vitória Olha pra cá Presta atenção E grave Estas palavras Não estou Para agradar Ninguém Aqui Mas estou Aqui Para me Pôr na brecha Pela vida De alguém Deus está Dizendo Eu risco Faço Assim Eu sou O risco Da tua Vitória Vou eu Desfazer Uma assinatura Satânica Dei Que me Numinense Minai Deovai Vou Desfazer Vou Retroceder Vou mudar O tempo E as Estações Porque Eu sou Neguevasse De calamassai Deus está Dizendo Vou Eu Aquieta Tem alguém Aqui Preocupada Preocupado Tu já Entrou Em tantas Lives Não tenho Nada Contra as Lives Pelo Contrário Tenho Muita gente Amigo Meu Que faz Liviamos Eles De paixão De coração Mas O Senhor Está Dizendo Que tu Entrou Aqui E tu Falou Deus Eu preciso De uma Resposta Ele te Diz Assim Fica Em paz Eu vou Tirar as Vendas Dos olhos De alguém Para te Justificar Fica Em paz Fica Fica Em paz Fica Tu Em paz Porque Eu estou Entrando Hoje Para Desfazer Esta Peleja Para Desfazer O malamaiado Do inferno Para Desfazer O arrumado Do diabo A panela De calabas E Deus Está Dizendo Porém Diante De ti Uma Pessoa Jesus Jesus Está Falando Aqui Irmão Aleluia Ele Fala Eu Vou Pôr Diante De ti Uma Pessoa E Deus Está Dizendo Abra Tua Boca No Nome De Jesus E Tenha Sabedoria Deus Vai Colocar Diante De ti Uma Pessoa Para Você Falar A Verdade E O Senhor Está Dizendo Ai De ti Se você Não Falar Verdade Para Esta Pessoa Você Vai Ver Uma Coisa Errada Na Vida Dessa Pessoa Deus Está Alertando E Eu Tenho Que Falar Jesus Cobre Com Teu Sangue E Deus Está Dizendo Você Vai Ver Algo Errado Na Vida Dessa Pessoa E Deus Está Dizendo Por Causa Da Tua Palavra Você Vai Salvar Alguém Você Vai Livrar Uma Pessoa De Um Grande Perigo Por Causa Do Teu Conselho A Pessoa Te Admira A Pessoa Gosta De Você E Deus Sabe Que Por Intermédio De Você Deus Vai Dar Um Livramento Neguece Minubre Através De Você E Abra Não Temas Tu Ainda Que Saia Com raiva E Ainda Que Saia Com Tromba De Elefante Saia Com Bico Mas Diante De Deus Virá Uma Recompensa Pela Tua Obediência Fala O que Deus Manda Deus Vai Te Oternar Dizer Algo Deus Está Dizendo Não Oculta Mas Abra A boca Fala Porque Deus Está Dizendo Eu Serei Contigo Aí A pessoa Pode Ficar Com raiva Mas Depois Vai Voltar Com A Crista Baixa E Ainda Te Pedindo Perdão Porque Foi Deus Que Fala E Quando Deus Fala Ele Garanta Estou Dando Livramento De Morte Livramento De Morte Na Terra Estou Dando Escape Deus Está Dizendo Eu Entro Em cena Para Quebrar Toda Sentença Olha Para cá Você Que Entrou Aí Deus Está Dizendo Tem Livramento Acontecendo Agora Nesta Live Tem Livramento Acontecendo Da Parte De Deus Sabe Tu Aí Lembra Esses dias O Senhor Falou Para mim Aqui Na Live Filho Diga Que Eu Estou Dando Livramento Agora E Naquela Hora Uma Filha De Uma Irmã Estava Sofrendo Um Acidente Destruiu Tudo O carro Mas A Família Não Foi Destruída E Ela Estava Dando Glória Estou Falando Aqui Pastor Está Pondo Pressão Psicológica Não Ele Está Dizendo Enquanto Você Vem Eu Vou Lá Na Tua Casa Enquanto Você Entra Na Minha Derrêmea Eu Quebro As Grilhões Enquanto Você Entra Na Minha Presença Eu Trabalho Eu Tiro Mal Deré Vai Eu Desmascaro Aquilo Que Quer Tentar Te Derrubar Te Destruir Calabassúria Deus Está Dendo Aguada Tão Somente Surpresa Livramento Notícia Deus Vai Mexer Numa Situação Eu Vejo Os Papéis Embaço Sabe Olha Pra Gente Que Está Esperando Aqui Presta Atenção Pastor Você Sempre Tem Falado Isso Eu Vou Te Contar Um Negócio Como Experiência Pra Você Entender Os Mistérios De Deus Um Dia Deus Falou Sempre Tu Vai Dizer Isso E Não Vai Se Cansar De Falar Isso Eu Falava Deus Vai Soltar Causa Na Justiça Aí A pessoa Saia Daqui Ah Um Milagre Não Vai Acontecer Aí Deus Voltava Aqui Deus Vai Soltar Causa Na Justiça Aí Quando Veio Soltou Aí Ela Falou Assim Pastor Diego Foi As Suas Palavras Que Me Alimentou Enquanto O diabo Tá Dizendo Você Vai Perder Você Vai Perder Deus Tava Aqui Dizendo Tu Vai Ganhar Tu Vai Ganhar Tu Vai Ganhar Eita Deus É Assim Que Deus Trabalha Só Entende Quem Tá No Espírito Enquanto O Capêta Tá Dizendo É Mentira O Advogado Tá Dizendo Não Deus Tá Dizendo É Sim É Sim E A Vitória Chegou Então Ele Fala Ele Fala Enquanto Não Se Cumpre Ele Se Permanece De Pé Pra Zelar A Palavra Aquilo Que Ele Prometeu Para Ti Então Te Assusegue Aquiete Porque Deus Não Deixa Ninguém Envergonhado E Confundido Toda Astúcia O Inimigo Que Arma Astúcia Mas O Arpe Está Sendo Quebrado A Lança Está Sendo Cortada Agora Neste Momento Porque Tem Livramento Chegando Livramento Chegando Pra Tua Casa Pra Tua Família Pustão Porque Ele É Fiel E Justo E Verdadeiro Hã Tem Gente Aqui Que Me Assiste Mais De Cinco Anos Pra Honra E Glória Em Nome De Jesus E Já Viu Que Deus Fez Já Quando Pergunta Alguém Teve Testemunho Você Vai Ver Muita Gente Dizendo Eu Recebi Milagre Aqui Não Porque Essa Live É De Deus Foi Ele Que Botou E Ele Está Dizendo Eu Vou Colocar Neguece Minubre Fácia Deus Está Preparando Uma Coisa Linda Olha Pra Cá Viu Olha Tu Pra Cá As Vê Olha Você Assiste Não Sente Nada Parece Que Quando Está Na Luta Está Na Prova A Gente Sente Desse Jeito Mas Apodendo Sangue De Jesus Essa Frieza Do Inferno Esse Satanás Do Diabo Olha Pra Cá Vai Sair Da Sua Casa Vai Sair Da Sua Família Esses Pensamento Maligno Apodendo O Nome De Jesus Agora Tem Gente Que Tá Arrepiando Tem Que Batem Retirada Essa Frieza Essa Incredulidade Satanás Desarruma Que Até O Agora E Sai Desta Casa Agora Sai Desta Vida Agora Toda Obra Contrária Neguevácia Satanás Tá Tentando Alguém Induzir Fazer Algo Errado Mas Deus Tá Jogando Por Terra A Serpente Manipuladora A Serpente Que Cega A Serpente Que Atrai Do Laço Do Passarinheiro O Laço Está Sendo Quebrado Nesta Live O Laço Está Sendo Cortado Agora Deus Corta O Laço De Satanás Agora O Laço Do Salmo 91 O Laço Do Passarinheiro Que Todo Mal Na Tua Casa A Praga Não Chega A Vergonha Não Chega A Desorra Não Chega A Falta De Equilíbrio Não Chega Que Todo Mal Sai Do Nome De Jesus Agora Tá Lá Em Salmo 91 Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro O que é Laço Do Passarinheiro Faz lá Armadilha O Passarinho Vai Bem No Negócio E Tu Caio Dentro Do Laço É Assim Que O Diabo Faz Mas O Laço Foi Quebrado Hoje Tu Crê Diga O Laço Foi Quebrado Da Minha Casa O Laço Da Calama Foi Quebrado A Tua Casa Tua Família Bendito Seja O Nome Do Senhor Que Não Nos Deu Por Presa Seus Dentes Mas O Laço Se Quebrou E Tu Escapa Digita E Eu Escapei Escapei Do Laço Escapei Da Abadilha Toda Manipulação Caindo Agora Deus Está Dando Um Prado De Vitória Levanto As Minhas Mãos E Posso Dernar Que O Mal Vai Embora Pra Nunca Mais Voltar Curado Vai Ficar Com As Mãos Ugida Não Há Mal Que Resista Tanto Poder Poder Que Só Deus Dá Recebe Na Tua Casa Recebe Só Quem Crer Enfermidade Vai Embora Quando Levanto As Minhas Mãos Para Repreender Recebe Cura Na Tua Casa Agora Recebe Livramento Recebe Toda Sorte Naras Udia Recebe A Sorte Olha A Sorte De Benção Descendo Agora Na Tua Casa Recebe Agora A Vida Recebe Tua A 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 Recebe Este Movimento Recebe Tu Meu Deus Que Que É Isso Recebe Aí Deus Está Derramando Chuva De Ouro Deus Está Derramando Chuva De Ouro Toma Posse Toma Posse Mulher Guerreira Ei Homem de Deus Não sou Merecedor Ninguém É Merecedor Mas Recebe Se Deus Está Falando Recebe Recebe Aí Recebe Calamá Deus Vai Suplir A Necessidade De Alguém Deus Vai Arrancar Algo Do Teu Caminho Para Que A Vitória Chega Presta Atenção Deus Vai Tirar Alguém De Sena Deus Vai Fazer Assim Com A Mão Vai Tirar Arrancar Do Caminho Para Que Uma Prosperidade Aconteça E Não Queira Tu Chorar Alguém Vai Ficar Abalado Psicologicamente E Emocionalmente Mas Lá Na Frente Tu Vai Ver Que Foi Um Grande Livramento Foi Um Grande Diabo Disfarçado Que Estava Na Tua Vida Deus Estou Quebrando Protegendo A Tua Casa Protegendo A Tua Família E Você Digita Amém De legalidade Para Que Esta Palavra Se Cumpra Tô Cortando Tem Tesoura Cortando Corta Mesmo Olha Deus Está Cortando Laço Corta Laço Está Cortando Mal Na Tua Casa Todo Espírito Deus Me Revela Que Uma Irmã Olha A Revelação Do Espírito Tem Uma Irmã Que Está Me Assistindo Entrou Nessa Live Ai Jesus Tende Misericórdia O Teu Esposo Tem Um Vício Da Bebida Um Espírito Maligno De Calama Se Deus Está Me Dando Ordens Aqui Eu Vou Fazer O Deus Está Falando O Espírito Da Bebida Na Vida Do Teu Esposo Esse Diabo Zé Pilinta Do Inferno Vai Bater Em Retirada Agora Ele Vai Tomar Nojo Estenda A mão Para a Direção Onde Ele Está Onde Ele Imagina Está Agora Vai Tomar Nojo Da Bebida Vai Sair Do Estômago Dele Agora Que Quer Causar Uma Úcera Um Câncer Reminegue A Sombra O Nome Daquela Enfermidade Não sei se é cirrose Naide Ominegue Vai Para Levar Essa Pessoa A Sepultura Mas Deus Está Dizendo Está Saindo Agora Todo Feitiço Que Foi Preparado Não Espante Tu Se Ele Vomitar Sangue Porque Deus Está Limpando Ele Agora Que Toda Bruxaria Que Foi Feito Não Perde Uma Árvore Sai Do Nome De Jesus Agora Sai Da Vida De Ele Agora Pega Tua Bagagem Leite Do Inferno Sai Desta Casa Povo De Deus Levanta A mão Você Que Está Me Assistindo Agora Levanta A mão Aonde O inimigo Está Tentando Bagunçar Levanta A mão Na A área Da Tua Casa Aonde Quer Que Alguém Receba A Liberta Levanta A mão Levanta A mão Agora Que Específico De Guerra Anjo Que Desce A tua Espada De Fogo Anjos Específico Agora Aonde Essa Pessoa Apontar As Mãos As Mãos Ujida O Mal Não Fica Vai Quebrando Derribando Toda Nuvem Negra Dentro Deste Lar Toda Nuvem Negra Dentro Desta Casa Agora Seja Quebrado Agora Seja Repreendido Bane Agora Negra Deus está Dizendo Para mim Aqui Agora Estenta A mão Estou Eu Banindo Olha a palavra Que Deus Usou Deus Está Banindo Terra Negra Estou Eu Banindo O mal Agora Olha aí Que coisa Linda Sabe Que A palavra Banir Deus Está Cortando Terra É Minha Face Redende Eu Como Negra Deus Está Banindo A Força Do Inferno Agora Em nome De Jesus Aonde Essa Pessoa Estendeu A Mão Agora Deus Seja Quebrado Agora Repreendido E que Todo Mal Que Foi Expulso Nessa Lá Das Nossas Idas Dessa Casa Seja Lançado Nas Profundezas Do Abismo Toda Obra Contrária Todo Feitiço Toda Obra De Macumaria Olho De Inveja Perseguição Depressão Opressão Todo Mal Só Em nome De Jesus Eu Profetizo A Benção Você Diz Assim A Minha Casa Está Abençoada Em nome De Jesus Fala Aí A Minha Casa Está Abençoada Em nome De Jesus A Minha Casa Está Abençoada Em nome De Jesus Dá Três Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Diga Glória ao Pai Glória ao Filho Diga Glória ao Espírito Santo de Deus Glória ao Espírito Santo de Deus Repete comigo Mas Graças a Deus Nos Deu A Vitória Gente Participa Por Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A Vitória Tua É a Live Da Vitória Deus Disse Assim Para Mim Aqui Agora Amando Eu Estou Sentindo Deus Diga Para Os Meus Filhos Que Pessoas Que Entram Nessa Live Hoje Recebeu Grandes Vitória Grandes Vitória Grandes Livramento Grandes Libertações Grandes Cura Grandes De Derres E Minubria Desenrolar Ele está dizendo Eu desenrolo Viu Terremia Súria Alguém Alguém Falou Senhor O Senhor Não Falou Na Parte Que Eu Querer Ele está Dizendo Eu Vou Entrar Grande 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 O Que Eu Farei E Tu Verás Tu Verás A Minha Mão Agir Ai De Comanabria Comanara Subia Aquieta Tu Teu Coração Porque Eu Sou Surpresa De Comanai Vou Eu Aparecer Ai Então Falo Com Tu Neste Momento Aquieta Porque Eu Sou Deus E Trabalho Entre Uns Deus Está Dizendo Vai Ser Um Dia Assolarado Quente Que O sol Está Estralando Vou Eu Mandar Um Anjo E Vou Fazer Uma Surpresa E Trabalhare Para Que Tu Saiba Guarda Tu Esta Palavra Porque Eu Sou Re Neg S Min Dub Sou Encontro 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 De Vitória A Lamontre Ford Mandou Menente Onai Lam Sobre Condesse Onai Levai De Omai Sobre Menegência Lamontre Fai Glória 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 Deus Eu Sinto Deus Deus Vai Direcionar Uma Pessoa No Caminho Certo Fica Em Paz Fique Em Paz Recebe Esta Palavra Profética Em Nome De Jesus Amém Deus É Bom Demais Compartilha Essa Live Manda Para Alguém Tem Gente A live De Libertação Recomenda Minha Gente Recomenda Assista O pastor Diego France Vá Até O final Nem que dê Preguiça Assiste Tu Vai Receber Vitória Porque Tem Gente Precisando De Libertação E É O Ministério Que Deus Entregou Na Minha Mão Ministério De Cura De Libertação Pela Misericórdia De Deus Amém De Palavra Ele Fala Ele Fala Não Quebra O Ar É Não Corta Lança E Aquieta Que Ele É O Senhor Amém Compartilha Se inscreva Aqui Embaixo Manda Para Alguém Tem Muita Gente Que Precisa Ouvir Deus Falar Eu Amo Todos Vocês Orem Por Mim Que Eu Estaria Orando Por Você